Música Sobre a terra seca Nos nossos corações declaramos Vem Senhor Sobre os desertos De todas as nações declaramos Vem Senhor Rio de justiça Vem com Tua cura, com Tua presença Eu vou te adorar e proclamar O Teu louvor Aleluia Sobre os desertos Nos nossos corações declaramos Vem Senhor Sobre os desertos De todas as nações declaramos Vem Senhor Rio de justiça Vem com Tua cura, com Tua presença Eu vou te adorar e proclamar O Teu louvor E eu sei Que o Teu louvor Vem em mim E por mim Se levantar Sobre a terra Eu sei Que o Teu louvor Vem em mim Eu sei Que o Teu louvor Vem em mim Que o Teu louvor Vem em mim E por mim Se levantar Sobre a terra Eu sei Que o Teu louvor Vem em mim E por mim Se levantar Sobre a terra Eu sei que meu vencedor vivi E como as águas cobrem paz Quando a terra se gerar Na sua glória Eu sei que meu vencedor vivi E como as águas cobrem paz Quando a terra se gerar Eu sei que meu vencedor vivi E como as águas cobrem paz Quando a terra se gerar Como as águas cobrem paz Quando a terra se gerar Como as águas cobrem paz Quando a terra se gerar Da sua glória Mararara Cristo de ti Veio que voltará Mararara Cristo vive, reina e voltará Para cantar, Cristo vive Reina e voltará Para cantar, Cristo vive Reina e voltará Reina e voltará Reina e voltará